É a última bora do jogo, a bora viajou, vem pra boca do gol, sai daí louca, a bora não entra, não entrou, não entrou, Danilo, a bora não entrou, é da Chapecoense, 48 e 50, ninguém tira esta vaga da Chapecoense, ninguém tira esta vaga da Chapecoense, nós estamos na final da Copa Sul-Americana, justiça seja feita, time bravo, time guerreiro, de uma cidade espetacular, Santa Caparina, Chapecoense, nós somos o Brasil na final da Copa Sul-Americana, 49, termina a juíza, acabou, 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 Chapecoense na decisão da Copa Sul-Americana, vamos decidir o título internacional, Fim de papo na arena, 0 a 0, que jogo, que momento, que emoção, que coisa espetacular, Chapecoense vive um momento espetacular e mágico, o futebol brasileiro, representado pela Chapecoense, está na decisão da Copa Sul-Americana, Chapecoense, valeu Chapecoense! E fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e vamos comigo para mais um vídeo, mais uma vez aqui de modo carreira, no canal, e é claro, vocês estão trazendo mais, é porque nós já atingimos a meta, e se eles atingiram a meta, chegar a 40, amanhã sai outro, então faz só parte de clicar no gostei, e vamos que vamos! Galera, eu confesso para vocês que eu estou sem ânimo nenhum para gravar, depois da coisa que aconteceu hoje, o avião lá da Chapecoense caiu, cara, eu estou sem vontade nenhuma, estou sem ânimo para gravar, né cara? Só que vocês atingiram a meta, velho, eu não vou deixar o canal sem vídeo, e vamos, né, vamos subir aí a hashtag Força Chapecoense, qualquer rede social, e vamos todo mundo dar força para as famílias dos que estavam envolvidos, para os torcedores também, e vamos nessa para o episódio de hoje, bora lá, vamos ver contra quem tem os confrontos. Tá, então eu confronto contra o Middlesbrough, e também contra o Liverpool, e contra o Watford, beleza? Vamos fazer aqui os confrontos de hoje, beleza, vai estar tudo ok, bora lá, primeiro jogo é contra o Middlesbrough, vamos nessa. Beleza, parece que o aprendimento de jogadores ainda estão lesionados aqui, né, o Stark e o Ruben Neves, então vamos com o mesmo time, com o time padrão, com o melhor que temos, né cara? Hum, o time... é, cara, tá meio bagunçado aqui, né, porque eu tenho que usar o Townsend, mas tá tudo beleza, né, velho? Vamos com esse time aqui mesmo, não vou mexer, não vou poupar os jogadores também, vamos nessa para o confronto contra o Middlesbrough, fora de casa. Fala pessoal, fala Caio, eu sou o Thiago Leifert, e vou contar tudo o que acontece neste jogo da liga. Jogo bom hoje, Middlesbrough contra Crystal Palace. O que dá para falar sobre o time de fora, Caio? Uma primeira metade de campeonato muito abaixo do esperado, Thiago. A reação precisa ser rápida, o time tem elenco para ficar pelo menos no meio da tabela. Vamos nessa aí, para o jogo contra o Middlesbrough, fora de casa, aí você tá vendo o nosso elenco, mano? Eu acho que é um jogo que dá para conseguir uma vitória sem muitas dificuldades por aqui, né, velho? Só que não, vamos subestimar, já vimos na cara o quanto isso dá errado, né, cara? Bora lá. Galera, vamos que vamos aí para o jogo contra o Middlesbrough, fora de casa, vamos tentar a vitória. Não joga, cara! No travessão! Vou lá para a área, não! Sobrou na área, saiu o gol para fora! Hein? Que isso? Que marcação horrível esse sobrado. É muito ruim, velho. Ele é muito ruim. Estou fora da área. E vamos, velho. Achou o ângulo, bateu! É gol! Gol! Do Crystal Palace. Do, isso, camisa 8, mano. Chutei um lindo de esquerda, com a perna ruim ainda. E, cara, ele achou um ângulo e achou um lugar, cara, que não tinha nem como o goleiro pegar. Apesar de ser o Victor Valdez, não tinha nem como isso. Abrimos o placar, 1x0 em cima do Middlesbrough e vamos que vamos, em busca da vitória. Não, trabalhando a bola do Middlesbrough, eu abri, ele chuta para o gol e manda para fora. Ih, que lance perigoso, cara. Eu abri porque eu fui besta ali, né, cara? Não, velho! Dominou errado, chutei para o gol, para fora! Se mata, Suaré. Não sei se era ele ali, mano, mas ele vai pagar o pato, porque, cara... Acabou aqui o primeiro tempo, meu time está jogando mal. Mas estamos conseguindo a vitória e é isso que importa, mas o importante é jogar bem e garantir a vitória, né, cara? Porque nunca se sabe o que acontece no segundo tempo e bora lá. Errou! Eu vou chutar daqui mesmo, finalização para o gol, muito mal. Finalização para fora do Matheus Perilho, a gente tocou a perna ruim, né? Chegou a bola, mano, pelo alto. Tira daí, Ter Stegen! Que defesaça do Ter Stegen, velho! Olha aí o cruzamento para a área novamente. E de cabeça o Ter Stegen fez a defesaça no reflexo. Não, velho! Caramba, mano, eu vou tomar o gol, estou falando. Meu time está vacilando demais. Gol! Me desbrou. Cara, que zaga ruim, mano! É todo lance. Olha esse bagulho desarrumado, cara. Eu estava tentando recuar. Não sei o que eu estava tentando fazer ali, cara. Eu não mereço ganhar mesmo. O último zaga estava meia da dele de uma besteira toda desarrumada. Boa, mano! Mandei aqui. Chute para o gol, golaço! Gol! Do Crystal Palace. Ricardo, que golaço, mano! O cara chegou dando uma bola, cara. Olha que golaço, cara. Um belo gol de Ricardo. Já perdi as contas de quanto golaço de marca, mano. Não faz muito golaço. E esse é mais um para a lista, cara. E cabeça Ter Stegen! Vai se ferraza! Que marcação escrota, velho! Mano, se eu tomei esse gol no último minuto, eu ia ficar revoltado. Porque é como o cara pulou. E é fim de papo por aqui. Vencemos o jogo por 2x1. Bela vitória, galera. E aí, ó... Vamos nessa. Mais três pontinhos na Premier League. E dois dias depois, já tem confronto contra o Liverpool. E o meu time não deu tempo de recuperar o cansaço. Mas eu vou com o time titular, porque é EFL Cup. Portanto, nas quartas de finais... Beleza, vamos para o jogo contra o Liverpool. Vou com o time padrão. Não vou ficar mexendo no time, porque esse time está jogando bem dessa forma. E é no EFL. Caramba, cara. Quem acompanha a série sabe como eu tenho medo desse EFL. A Copa da Liga Inglesa já está nas quartas de final. E quem passar hoje carimba uma vaga entre os quatro melhores desta incrível competição. São duas ótimas campanhas, Thiago. Pelo que já jogaram na competição até aqui, os dois times devem fazer uma partida bem equilibrada. Hoje temos dois gigantes. Liverpool contra Crystal Palace. Vamos nessa aí. Para o jogo contra o Liverpool. Fora de casa. E quem lembra? Quem lembra quem eliminou nós da EFL Cup? O próprio Liverpool nesse mesmo campo contra esse mesmo time. Velho. Então, mano. Hoje eu não pretendo ser eliminado com tanta facilidade como foi da outra vez. Mas se formos eliminados, sem dúvida, vai ser um julgaço. Vai ser disputado. Vamos dar muito trabalho para o Liverpool. Mais do que foi da outra vez, pode ter certeza. E vamos nessa bola rolando. E agora, mano. Fortes emoções. Eu vou cobrar aqui com o Torista. Porque ele provou que já sabe cobrar algumas cobranças de faltas. Vamos ver se dá para sair o gol daqui, velho. Tu empregou o gol na trave. E desviou na barreira. Escanteio. Acabou aqui a primeira etapa. 0x0. Mano, eu estou ficando sem paciência. Eu estou ficando sem paciência, velho. Eu estou ficando com o Crystal Palace. É cada passe besta que eles erram, cara. Eu não sei o que acontece, né, cara. Cada passe. Bora, Crystal Palace. Se mandei lá embaixo. Vai, Matheus Pereira. Eu já fiz jogadas com essa característica. Vamos ver, velho. Eu chutei daqui mesmo. E que chute ruim. Pô, velho. Acerta o pé, cara. Mano, olha o ataque. Abriu aqui. Vai fazer a finalização para o gol na trave. Faz essa merda desse gol logo. Cara, eu estou ficando sem paciência, mano. Eu tive um jogador lesionado ali. Só para a gente estar brincando com a minha cara. Passou pedindo, eu toquei. Faz o gol para fora. Eu não estou acreditando. Marca logo esse gol, Icardi. Tu nunca foi de errar gol assim, cara. Pô, com a perna ruim, mas era para ter marcado. Matheus Pereira se machucou. Eu não estou acreditando no que está acontecendo, velho. Mano, é cada coisa que acontece comigo, mano. Toquei aqui, bola enfiada. Vai, Soaré. Vai, Soaré. Boa. Belo corte. Estou entrando na área. Marco o gol. Gol. Do Crystal Palace. Soaré, camisa 6. Marco o gol. E abre o placar e bota fogo no jogo, mano. Aí sim, aos 26 minutos do segundo tempo. Agora faltam 20. Cara, dá para fazer mais um. Eu estou sentindo que eu estou atacando demais, velho. Estou atacando demais. Estou perdendo muito gol. Só tem que parar com isso. E apontar o pé e fazer mais um que a classificação ia estar garantida. Não, velho. Olha o ataque do Liverpool. Vai sair o gol, mano. Chute para o gol. Terrence Tag está livre. Mano, como o cara deu essa finalização, velho. O cara chutou errado ali com o gol livre. E, cara, marca direito, né, time? Olha aí novamente. Eu não entendi o quanto foi naquela segunda finalização, mas beleza. E é fim de papo. E nós conseguimos a classificação em cima do Liverpool. E vamos na próxima fase da IFL Cup. E o time pode comemorar, cara. Que está na semifinal da IFL Cup. E derrubamos um grande aqui, o Liverpool, cara. Aos 26 minutos, nós marcamos o gol e conseguimos segurar. Eu confesso para vocês que eu fiquei tentando segurar bastante. Chutando só chutão quando a bola vem para cá para não tentar nem dar a chance deles fazerem mais um. E também, olha, mano. Olha quem derrubou o Chelsea. Eu não sei que time é aquele. Eu acho que é Brighton ou alguma coisa. E o Manchester City não deu zebra. Derrubou o Middlesbrough. E ainda vai ter um jogo entre Aston Villa e o West Ham. E eu acho que quem classifica aí é o West Ham. Ah, eu não sei, cara. Qualquer um pode... Vai ser bom isso aqui. Eu fiquei feliz pelo Chelsea já ser eliminado, né, cara? Vamos treinar aqui, velho. Vamos ver como é que eles vão se sair. Isso, 5, 4, 3, 2, 1. E boa, C, B, C, D, A. Beleza? Foram bem. E o Icard nem tanto, né? Ah, não acredito. O Mbemba se machucou no treino, velho. Eu ainda estou ficando sem paciência com a EA. É cada mentira atrás da outra. Estamos sem dois zagueiros, sem um volante, sem... Sem uma e a esquerda também. Cara, estou ficando sem paciência, velho. Estou ficando sem o time todo. Nossa, na semifinal será o City. Vai ser ferrado. Já pegamos o mais difícil na semifinal. Mas acontece, né, velho? Não vamos reclamar. E olha como está o nosso time agora. Você está de brincadeira, velho. Você tem dois jogadores mais, né, velho? Eu tenho que ir com o Tonkins. E com a que eu não sei quem eu ponho, né, cara? Galera, olha o time que eu vou ter que ir, cara. O Delaney, Tonkins, Love to Stick. Eu acho que eu vou trocar ele com o Valenco. E o Townsend aqui. Cara, o time está muito ruim, velho. Olha isso, cara. Olha quantos jogadores lesionados, mano. Velho, vai se ferrar. E aí, cada coisa que acontece aqui nesse FIFA. Vamos com o time assim mesmo para o jogo contra o Watford. Eu vou mexer no quê, né, velho? Os únicos jogadores que eu uso mesmo para fazer substituição já estão em campo. Então vamos nessa bola lá para o jogo contra o Watford dentro de casa. Olá, eu sou o Thiago Leifert, estou aqui de novo. E hoje o jogo é no modesto estádio Selhurst Park. Grande expectativa para hoje tem Crystal Palace contra o Watford. Caio Ribeiro, eu quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. Num campeonato de pontos corridos, Thiago, é muito importante você transformar o seu estádio num caldeirão. O time entra em campo hoje para defender a invencibilidade em casa. Beleza, vamos sem perder tempo logo para o jogo contra o Watford. Bora lá, galera. Tem que conseguir a vitória para dar uma sonhada na Premier League. Boa, cobrei o lateral aqui atrás. Eu vi passando, eu toquei. Virou, vai essa finalização para o gol. Caramba, louco. Que finalização totalmente estranha. Cara, finaliza melhor, por favor. Isso não é finalização do jogador profissional. Ô, velho. Ah, cara, a gente para o gol. Vai, velho. Que bug. Que catastrófico foi esse, mano. O cara ficou esperando o outro levantar para pegar a bola. Ô, que merda. Ah, cara, foi expulso o Delaney. Mano, eu vou abandonar o Crystal Palace. Velho, tá ficando... Não sei o que acontece, cara. Não tá dando mais, velho. Vou tirar o abrimão de um meio atacante e vou deixar o time assim com esse buracão aqui, velho. Vou fazer o quê, mano? Ah, mano, acabou o primeiro tempo e eu não sei como é que eu vou fazer para ganhar, cara. Com esse timezinho, com esse time eco de bosta. Velho, não adianta, cara. Não adianta. Eu contrato jogadores aí, mas a EA vai lá e machuca eles no treino. Isso não existe. Mano, o que que tá acontecendo, o EA? O que que tá acontecendo, mano? Vocês tão zoando o meu time todo. Cara, vocês tão zoando todo o meu time, velho. Porque não é possível. Acontecer tudo mesmo no mesmo vídeo, velho. Pensar que no começo do vídeo nós só tínhamos dois jogadores ensinados e dispostos. Agora nós só temos, acho que seis. E é fim de papo. Olha, velho. O meu time tá tudo em reserva. Eu tô... Não tem... Cara, eu tô com vontade de sair do Crystal Palace. É isso que eu falo pra vocês. Que tá feia a situação aqui. Tá, galera. Eu vou despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Apesar de tudo que aconteceu, né, cara? E também eu quero mandar aquela força aí pra torcida. Pros familiares dos jogadores que morreram, né, velho. No acidente que eu vi do avião do Japão Coense. Velho, fiquei muito triste com essa notícia. Mas... Segui pra frente agora, né? Mas... Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem que chegar a 40 likes pra amanhã. Ficar mais um. Falou, até mais. E fui! Tchau, tchau, tchau.